Solano, nós estamos diante de uma espiral, eu assinalei no começo da nossa edição hoje, a gente não sabe onde vai acabar, mas já sabemos onde estamos. No caso específico do uso dessa Virtual Private Network, VPN, que é uma ferramenta, um software usado pelas pessoas, profissionalmente inclusive, está se penalizando o usuário? Exatamente, William. Na verdade, VPN é uma ferramenta de segurança que o usuário tem o direito, por exemplo, de navegar de forma anônima até para se proteger, então é uma ferramenta usual e que infelizmente ela é usada, por exemplo, na China justamente para conseguir fugir da censura, do bloqueio. E aqui no Brasil parece que nós temos um drone sobrevoando o país com um míssil de 50 mil reais mirado a qualquer pessoa que desobedeça a ordem do Supremo, uma ordem que é direcionada a qualquer um dos 22 milhões, por exemplo, de integrantes da rede social. Então, é uma decisão que nos coloca praticamente criminalizando o VPN e como acontece na China. Do ponto de vista jurídico, o que isso significa? Significa que é mais uma dentre as várias, digamos assim, irregularidades desse inquérito. É um inquérito que, como a lei penal diz, deveria durar 90 dias, prorrogado por mais 30, e esse inquérito já vai chegar aos seis anos. É um inquérito que começou apurando a questão das milícias digitais, a censura da revista Cruzoé, e ela acabou abarcando uma série enorme de como prisão de congressistas, busca e apreensão de procurador-geral, você tem uma série de situações e que agora chegou no Elon Musk, que até então não era um investigado, é um inquérito decorrente, acessório. E é importante para a audiência saber o que é um inquérito. É um processo administrativo que se usa normalmente para coletar evidências, para em um certo momento, depois de concluído, o Ministério Público decidir se vai entrar com uma ação penal. Portanto, o inquérito não é uma medida, se não é um procedimento em que você vai condenar alguém a alguma coisa, ele apura informações. Então, o procedimento que é para levantar informações, ele está sendo usado para uma série de consequências, muitas delas até de caráter definitivo. Condenando, muitas vezes, as pessoas. E essa é uma situação que nós nem sabemos se o Ministério Público vai depois aproveitar essas informações. Até então, na época, a Raquel Dodge fez alguns protocolos pedindo a extinção desse inquérito. Então, é uma situação metafórica, sim, como se estivesse em uma festa de casamento em que o noivo não foi, e que você não sabe nem se ele vai, e estamos comemorando a festa. É uma situação que, do ponto de vista processual e do ponto de vista internacional, nós temos uma série de violações ao princípio da ampla defesa, devido ao processo legal. Caio. William, tem tido uma pressão dentro do Supremo, uma pressão, em termos de Supremo, para a conclusão do inquérito. Mas, como o próprio doutor diz, a conclusão do inquérito das fake news, quando acontecer, vai ser um grande constrangimento para o próprio Supremo Tribunal Federal. E esse talvez seja um dos motivos pelos quais ele não acaba. porque esse inquérito começou lá, investigando jornalistas, inclusive eu trabalhava na Cruzoé, na época, quando o oficial de justiça chegou na porta da redação para notificar, e serve para tudo. E não vai ter o elemento de denúncia, talvez até de alguns meses para cá, talvez até o que for mais atual. Mas ele virou uma faca de dois segundos, porque se mantém, o Supremo é alvo de crítica, com razão, né? 90 dias mais 30, isso já tem 2 mil dias quase. E se ele acaba, é muito difícil, desses seis anos, terem uma substância muito profunda e juridicamente aceita. Também é um constrangimento, vai ser quando acabar. Solana, desculpa, Daniel, você ia falar? Por favor, por favor. Não, não, a minha questão é a seguinte, há dois planos aí. O plano dessa questão específica, suspensão do X, o bloqueio das contas da Starlink, e a ameaça de multa a quem usar a VPN para acessar o X, por exemplo, lá em Nova York, onde é perfeitamente legal. Então, é a... E aí... E aí...